O sol predomina nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul. A semana inicia com tempo firme e temperaturas em elevação ao longo do dia. A tarde será agradável em todas as regiões gaúchas. Em Bento Gonçalves, as temperaturas variam entre 3 e 18 graus. Nesta segunda e terça, o território gaúcho terá dias de sol. A partir da quarta-feira, a previsão de chuva. Vê o Vê, Marcele Dutra.